Oi gente, a minha dica de hoje vai ser pra gente, como a gente pode tirar aqueles cravos que geralmente tem nessa região assim ó, do nariz, e é super difícil de tirar. E eu ando fazendo essa receitinha e tá dando super certo. A gente vai precisar só de uma clara de ovo e uns pedacinhos de toalha de papel. Se você não tiver toalha de papel aí, você pode estar usando o papel higiênico. Ó, já coloquei uma clara de ovo aqui dentro, uma clara só, ela tá até bem geladinha. Mas aí não precisa estar gelada, é porque o ovo que eu usei tava na geladeira. Ó, com um pincelzinho ou com o dedo mesmo, você vai passar a clara de ovo assim ó, no nariz. E na região que você tem cravo, que você quer dar uma limpada. Uma limpada. Gente, essa máscara, ela tira mesmo. Vocês vão ver na hora de tirar o papel, que ela gruda, parece uma cola. Daí, isso, isso, isso. Ela gruda igual uma cola mesmo. Daí, gente, ó, eu já deixei aqui alguns papelzinhos de toalha de papel já recortado. E é só a gente colar. Vai colocando por cima assim. Não é uma coisa muito bonita de se ver, gente, mas faz muito efeito. Vocês vão ver só. Vai colocando os papelzinhos até cobrir toda a parte que você passou a clara. Se precisar, vai passando mais assim, ó, pra grudar bastante. Aí, vai colocando os pedacinhos até cobrir seu nariz, a região que geralmente é onde a gente tem mais cravo. Se você quiser, se você quiser fazer pra tirar também, assim, aqui no restante do rosto, na testa, se quiser fazer, pode fazer também. Pode fazer no rosto inteiro, tá? Vou fazer mais um pedacinho aqui pra baixo, ó. Só não passa muito perto da região dos olhos, porque ela puxa, ela estica mesmo. Você não vai gastar nada pra ficar com a pele limpinha. Só ir colocando, ó. Vou colocar bastante. Tá? Se você quiser fazer no rosto inteiro, pode fazer. Só evita essa região aqui pertinho do olho. E aí, pode fazer no rosto inteiro, se você quiser, tá? Como eu fiz, não faz muito tempo que eu fiz ela no rosto todo, então, hoje, eu vou tá fazendo só nessa partezinha aqui do nariz e aqui nessa partezinha do rosto. Mas, pode fazer no rosto todo, tá? Então, agora, vou deixar secar uns 20, 30 minutos, na hora que eu sentir que ela tá bem seca. Aí, eu venho mostrar pra vocês eu tirando. Pronto. Deixei uns 20 minutinhos, mais ou menos, mas se você quiser deixar mais tempo, pode deixar até secar bem. O meu já tá bem seco, que eu tô sentindo ela repuxar, assim. Então, aí, eu já vou tirar pra vocês verem como fica, tá? Aí, agora, é a hora, gente. Ó. E dói, sabe? Pra puxar um pouquinho. Então, vai puxando devagarzinho. A minha, ela ainda não tá tão seca, porque eu tô tirando um pouquinho antes pra poder gravar aqui pra vocês. Mas, se vocês tiverem mais tempo, deixa ela mais tempo aí, tá? Ó, como que ela gruda. Ela gruda mesmo, gente. Ó, sai assim o papelzinho. E, quando você deixa ela bem, bem seca, você consegue ver os cravinhos, as coisas que ela consegue tirar da sua pele, assim, ó. O meu, como eu não deixei ela secar muito, então, ela não grudou tanto. Mas, gente, ela limpa mesmo. Vocês vão ver. Só vocês fazendo pra vocês verem. E aí, depois, eu vou lá, dou uma enxaguadinha com água e sabonete. E só, então. E ela deixa, assim, ó, lisinho. Depois que você tirar o papelzinho, você olha, que vai, você vai ver, assim, ó, lisinho, sem nada. Sai todos aqueles cravinhos que a gente tem, assim, ó. Fica linda a sua pele. E essa parte fica muito legal, gente. Vale a pena fazer. E eu, agora, vou tá dando uma outra dica pra gente fazer, também, pra pele. Com argila branca. Eu já até fiz um vídeo, já, sobre a argila branca. Só que eu fiz com ela, só ela, normal, né, ó. Eu já coloquei um pouquinho aqui. Ó, eu já coloquei um pouquinho. E agora, a gente vai misturar um pouquinho de água. Então, daí a gente vai colocar bem pouquinho a água. Porque a gente vai colocar, junto, também, com a argila, a leite de magnésio. Que ela também ajuda a clarear a pele. Ela é super boa pra pele, também. Quem me deu essa dica, de colocar junto com a argila branca, foi a Rosemary Carvalho. Ela sempre... Ela sempre escreve aqui pra mim, aqui no canal. E aí, ela falou, Ju, experimenta fazer a argila branca com o leite de magnésio. Que fica muito melhor. Porque ela clareia muito mais. Então, aí, eu resolvi experimentar. Ó, agora a gente vai colocar um pouquinho. Do leite de magnésio. Esse leite de magnésio, vocês acham ele em farmácia. Qualquer farmácia, ele é baratinho. Aí, é só misturar, ó. Agora, eu vou passar. Argila, ela também seca na pele, assim, pra caramba. Vai deixar sua pele... Bem bonita, assim. A argila branca, ela ajuda a clarear. Como eu já falei no outro vídeo, lá. Nossa, ela faz maravilha pra pele. Tira a oleosidade. E com o leite de magnésio, fica melhor ainda. Pode passar. Cuidado pra não pegar no cabelo, que gruda tudo. Gente, a máscara já secou. Fica até difícil pra gente falar, porque ela seca, assim, e estica a sua pele. Então, eu vou lá lavar só com água e volto pra mostrar, tá? Pronto, meninas. Fui lá, enxaguei com água só. E você já sente, assim, a diferença na hora. Pra quem tem a pele oleosa, vai sentir muita diferença e vai amar essa máscara. Porque na hora, você sente a sua pele, assim, até seca. Porque sai toda a oleosidade. E ela fica visualmente mais clarinha. E assim, gente, ó. Ela é muito... Fica muito bom a pele. Fica lisinha. E ela perde aquele brilho, sabe? Ela tira mesmo a oleosidade. Então, eu super recomendo. Principalmente pra quem tem a pele oleosa e quer dar uma secadinha, assim. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se ficou qualquer dúvida, é só escrever aqui pra mim, tá? Beijo. Tchau. 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 Tchau.